Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre os filmes que vão estrear no segundo semestre desse ano. Já vou avisando de que eu fiz uma lista aqui com 10 filmes e esses 10 filmes são os que eu mais estou ansioso para assistir. Também já vou deixar avisado aqui de que eu não vou falar sobre as datas exatas de quando os filmes lançam porque toda hora tem algum filme que tá mudando de data de lançamento. Qualquer alteração que tiver no filme eu atualizo lá na página do Facebook do canal que é facebook.com barra estante quadrada. Mas enfim, vamos logo para a lista porque 10 filmes é bastante coisa, né? Acho que já enrolei bastante. O primeiro filme que eu tô muito ansioso para assistir são As Caça Fantasmas que é o reboot, que não é reboot, nenhum filme sabe o que ele é ainda mas eu estou ansioso para assistir, para saber o que eles fizeram para saber se essa coisa de fazer o mesmo filme com o elenco feminino vai dar certo. Mas enfim, eu tô ansioso e é isso que importa. No mês de agosto tem um filme que eu tô muito ansioso e com muito medo ao mesmo tempo que é o filme do Esquadrão Suicida. A divulgação do filme tá criando uma expectativa muito grande e eu tenho lá no fundo uma coisa me falando de que esse filme não vai ser tão bom assim. Até porque esse ano não tá sendo muito bom para esses filmes que tem muito hype como Batman v Superman e Guerra Civil e eu também tô com um certo medinho do Jared Leto. Eles estão divulgando muito ele, sendo que ele nem é do elenco principal. Eu acho que as pessoas vão criar muita expectativa em cima do Jared Leto para chegar na hora ele ter tipo 5 minutos de cena. Ou então, pior ainda, eles botarem ele muito tempo na tela só porque vai dar audiência. Também em agosto vai lançar um outro filme que eu estou muito ansioso. Esse assim, eu não tô nem com medo porque eu sei que vai ser bom que é o próximo filme de Star Trek. Eu tô entrando nesse mundo de Star Trek agora. No caso, eu já tinha assistido os filmes mas agora eu estou começando a aprender mais sobre o universo de Star Trek. E eu também já li um livro que é O Portal do Destino. Também vai sair resenha aqui no canal por um dia desse. Mas enfim, eu estou muito ansioso para esse filme. E o elenco desse filme é sensacional. Eu amo o elenco do filme. E pra coroar isso tudo ainda se passa no espaço. Não tem como ser melhor que isso. No caso, é só se botar a viagem no tempo que já foi assunto do primeiro filme. Em setembro tem a adaptação do livro do Orfanato da Senhora Peregrine. E que esse filme também, eu acho que vai ser muito bom. Assim, eu não li o livro, mas eu acho que o trailer soltou algumas coisas que não precisava ter soltado. Só que mesmo assim, eu estou muito ansioso para esse filme. Esse filme também parece ser muito legal. Eu não conheço ninguém que tenha lido e não tenha gostado do livro. Então, eu já estou assim com minhas expectativas lá em cima. Aí tem o Tim Burton dirigindo, então ficou um pouquinho mais acima ainda. Então, eu já estou apaixonado pelo filme antes do filme ter lançado. Um filme que eu estou vendo que nem está tendo tanta divulgação. As pessoas nem estão dando nada por ele. É o filme A Festa das Salsichas. Que é uma animação mostrando a vida da comida no ponto de vista da comida. E nós, seres humanos, somos tipo os vilões. Porque nós comemos comida. E... né? E esse filme tem um humor sensacional. Eu vendo o trailer, eu já me senti muito feliz por isso existir. Por alguém ter pensado nessa ideia maravilhosa. O filme estava previsto para lançar aqui no Brasil em setembro. Só que eu estou com um certo medinho. Porque como o filme não está tendo muita divulgação e nem muita repercussão. Eu acho que eles podem ou cancelar o filme aqui no Brasil. Ou então eles diminuírem em algumas salas. Botarem em poucas salas de cinema. E vai ficar mais difícil você assistir o filme. Então vamos todo mundo aqui se dar as mãos e fazer uma corrente de oração para que esse filme realmente lance. E um outro filme que eu também estou muito ansioso para assistir. É o filme NERV. Que é com a Emma Roberts e com o Dave Franco. Só que esse filme pode ser que nem lance aqui no Brasil. Por ter muita coisa escrita na tela, eles terem que traduzir tudo isso. Depois pode ser que o filme vaze na internet. Pode ser que não dê audiência lá nos Estados Unidos. Pode ser que muita coisa aconteça. E isso impeça o filme de estrear aqui no Brasil. O filme Doutor Estranho está previsto para lançar logo no comecinho do mês de novembro. E esse filme parece ser muito legal. Parece que o filme vai envolver coisas de realidade paralela. E eu acho isso sensacional. É muito louco você pensar que em uma realidade paralela você pode ser rico, você pode ser pobre. Você pode não estar aqui. Você pode estar morto. Em novembro também está previsto para lançar O Animais Fantásticos e Onde Habitam. Que é o próximo filme do universo de Harry Potter. Que eu estou muito, 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 muito ansioso para esse filme. Eu acho que esse é o filme que eu estou mais ansioso no ano inteiro. E esse filme mesmo não tendo divulgado quase nada da história, eu consigo ficar ansioso. E eu consigo ter uma fé, uma esperança de que esse filme vai ser bom. Aproveitando o gancho de Harry Potter, em dezembro também vamos ter Rogue One. Que vai ser o filme derivado de Star Wars. Esse filme na verdade eu nem estou tão ansioso assim. Eu estou com mais medo. Porque eu acho que a Disney quer tanto enfiar Star Wars na nossa goela. Que eu acho que eles vão fazer qualquer coisa que vier pela frente. Só porque vai dar dinheiro. Mas ao mesmo tempo eu acho que pode ser bom. Então, não sei. O último filme aqui da lista é o filme The Founder. Nos Estados Unidos vai lançar em agosto. E está previsto para estrear aqui em dezembro. Só que como é um filme desses que pode ser indicado ao Oscar. Ele está mais provável para ser lançado em janeiro ou fevereiro do ano que vem. Esse filme vai falar sobre o cara que fundou o McDonald's. E vai falar sobre a trajetória de vida dele. E como ele conseguiu dominar o mundo inteiro. Eu particularmente tenho muita curiosidade em saber como que o McDonald's conseguiu surgir. E ficar tão famoso assim. Então, eu acho que eu vou ver o filme mais pela curiosidade mesmo. Enfim, esses foram alguns dos filmes que vão lançar no segundo semestre. Que eu estou muito ansioso para assistir. Se você tem mais algum filme que eu não falei aqui na lista. Deixe aqui nos comentários. E é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o joinha aqui embaixo. Se inscreva aqui no canal, se você ainda não é inscrito. Me siga nas redes sociais, são todas estantes quadradas. Como eu já falei no começo do vídeo, curte lá a página no Facebook. Porque lá eu vou avisar de quando o filme vai lançar certinho aqui no Brasil. Com a data toda bonitinha para você se programar e ir ao cinema. E é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!